Aí o Gigante jogou. Aí o Gigante foi a campo. O Gigante jogou futebol. E toma ali pressão do Brusque. Cara, esse impedimento foi tão inacreditável, mano. O cara tava atrás do Vanderlei, pô. Caralho, mano. Cara, quando eu vi, igual do CRB, eu falei, meu Deus, qual que é a chance, mano? 100% a chance. O que foi acontecendo? Esse campo do Brusque é catastrófico? Cara, então, eu falei isso logo no início da live, tá? Eu tuitei que eu achava uma expulsão injusta. Mas depois, vendo o lance com calma, pô, eu não achei tão injusta assim, tá ligado? Acho que dá pra expulsar. Porque, tipo assim, ele não faz o movimento do gatilho na maldade, tá ligado? De pá, de dar. Mas, pô, ele é imprudente pra caralho, pô. Ele tá querendo ganhar espaço, tá ligado? Eu nem acho que ele bata com o cotovelo na cara dele, né? O cotovelo dele tá aqui. Ele bate, tipo, com isso aqui, tá ligado? Mas ele bate, pô. Sabe qual é? Ele bate, mano. Então, tipo, eu não achei absurdo a expulsão dele, não, tá ligado? Não achei. Ele subiu, ele foi imprudente, ele assumiu o risco, tá ligado? Ele assumiu o risco. E o Léo Matos é um jogador violento também, tá ligado? Característica dele. Ele é um cara duro. Às vezes ele se excede. Não foi o caso aqui. Não foi o caso. Mas, não achei um bagulho absurdo. Sim, o Léo Matos é duro. Aí, outra também, né? Que eu vi alguns vascaínos reclamando. Pô, não foi pênalti no Castanho, né? Por favor, porra. Cara, esse lance é inacreditável. Não mostra, né? Não mostra, porra. É inacreditável, cara. Pô, não tem nenhum lance crasso, porra, das paradas. Não tem, mano. Qual é, cara? O juiz marcou errado o impedimento. Como é que não tem um lance, cara? E tá aí, justamente, a imagem. Ó. E tá aí, justamente, a imagem, ó. Pô, mas nessa imagem... Pô, se eles usaram essa imagem pixelada, de fato, não parece ter um cara aqui atrás, né? Mas essa imagem tá errado. Ó. O Castanho aqui... Porque essa imagem tá uma bosta, hein? Tem o pé do Castanho aqui, tá ligado? E aí, teria que ver o ombro do cara com o pé do Castanho. Eu acho que o pé do Castanho dava condição pro cara, tá ligado? Só que a linha traçou no pé do... Ah, puta que pariu. Olha isso, cara. É verdade. Deu pra ver que tá errado. Moleque, bizarro. E o Roger? É verdade. Ó, é essa imagem aqui, ó. Tá vendo? A linha do Vasco foi traçada no pé desse jogador. Porque eles não perceberam que tem um jogador do Vasco com o pé pra cá. Esse pé aqui do Castanho devia dar condição, né? Acho que dava condição, tá ligado? Pra quem não viu isso. Isso aí é inacreditável. É igual o lance do Flu, pô. Que a Combebol admitiu que esqueceu um jogador, pô. O jogador dava condição da linha de fundo pra todo mundo. Era o Samuel Xavier, né? É louco cura, pô. É absurdo, pô. É absurdo isso aqui, pô. Não dá, pô. Não sei o que eles considerem... Pô, não é possível, mano. O que eles consideram... Caralho! O cara não viu um jogador, pô. Pô, o pior é que, tipo assim... O cara deve ter falado... Pô, essa foi fácil, mano. Pô, rapidinho a gente solucionou. Aí, pum, rola a bola de novo. Aí, pinga o celular do cara lá no grupo do WhatsApp, né? Que o Arnaldo falou lá no vídeo. Pô, aí, irmão. Tá maluco? Que porra é que tu fez, cara? Hã? Foi fácil o impedimento, pô. Traça aí rapidinho o jogador lá em cima, lá. Pô, não. E outra parada. Nesse gol... Só um porém, né? Pô, primeiro de tudo. Pô, o castanho é feito de criança aqui, né? Ó, toma. Toma. O cara faz o que quer. Ih, pô, mano. Olha o Vanderlei. Ele dá uma corrida, mano. Não dá nem acreditar. Ele dá uma corrida de frente. Ele corre pra frente, depois corre pro lado. Não sei se... Ele não podia fazer nada, mas me irrito. Eu me irrito. E aí tem que respeitar o velho. Tem que respeitar o velho. Ele joga muito, pô. Ele joga muito. Quando ele... Quando ele tá afim, então esquece, pô. Quando ele tá afim, irmão, ele joga pra caralho. Série B, irmão. Na Série B, ele deita, mano. Foi por isso que ele quis vir, pô. Ele quis vir pro Vasco. Ele sabe que ele vai deitar na Série B. Caralho, ele fez diferença em jogo esse ano na Libertadores contra o River, pô. Na Série B, porra. Caralho, ele faz mais, pô. Tá ligado? Ele fez diferença contra o River Plate na Libertadores esse ano, pô. Então, tipo assim, pô. Ele faz diferença. Ele sabe disso, pô. Ele saiu do Fluminense porque ele não jogava, né? Ele virou terceiro reserva no Fluminense. E aí, quando ele não joga, ele não vai entrar com tesão de jogar. Pô, ele decidiu contra o River. Ele decidiu contra o Bragantino lá, o gol de falta que ele fez. Ele decidiu vários jogos, pô, pro Fluminense. Vários. Aí, a merda já tava... Não saiu. Não saiu. Não saiu. Então saiu.